COMO? De Mortal Kombat 11, o que vocês pedem, nós gostamos e isso tá dando view, isso é mais importante. Claro que a gente não vai deixar de pedir pra você que tá aí se inscrever no canal, habilitar a notificação e deixar esse joinha, além de acessar o nosso site confinito.com.br que tem sempre notícias quentes de Mortal Kombat 11 e outros assuntos, nossas redes sociais que já passaram aí na sua tela e você pode fazer parte da nossa família assim como outras pessoas já são, através do botão que está embaixo desse vídeo, seja membro, é muito fácil, rápido e você terá muitas vantagens aqui no Combinito. Sim, Ariel, e como na nossa vida, olha só, na nossa vida nós temos escolhas, certo? Sim. É, você pode ir pra cima, pra baixo ou para a direita e esquerda, né, são pelo menos quatro escolhas. Nós poderíamos ter escolhido não gravar esse vídeo, mas gravamos. Exato, podemos escolher nos digladear até a morte, mas escolhemos ser youtubers. É foda. Então, o que acontece em Mortal Kombat que agora parece que haverá, né, segundo os vazamentos, novamente, um dos mesmos vazamentos que a gente encontrou nos fóruns aí da vida. Sim. Que parece que haverá quatro tipos de finais diferentes. É uma coisa que não é nova, mas para a franquia Mortal Kombat, sim. Não é nova, mas assim como a gente estava falando em outros vídeos que a Netherrealm está melhorando ou aumentando aquilo que eles já vinham fazendo até então, isso é uma evolução do que a gente viu no Injustice 2. No Injustice 2 a gente tem alguns momentos de escolha, esses momentos de escolha, eles alteram o final que a gente vai ver. Apesar que na hora que você chega no final, realmente lá a escolha que te importa pra ver qual é o final é se você vai jogar com Batman ou Superman, né? E agora parece que os caras vão ser um pouco mais corajosos e vão levar isso pra um formato a lá. Que tipo de jogo, eu não acredito nisso. É, o segundo caralho do vazamento, ele disse que pode ser algo relacionado com o Detroit Become Human, que é totalmente focado no storytelling, né? E a narrativa, a sua escolha, define exatamente pra onde vai o personagem e a história. E isso é muito grande pra Detroit. Se os caras estão pensando em fazer algo com Mortal Kombat, é bem ousado e um foco na narrativa em um jogo de luta que é bem difícil da gente encontrar... Inovador. Inovador, sem dúvida. Lembrando que quem inovou nos modos de jogos de luta de história foi a própria Netherrealm e o Edboom. O Edboom sabe contar histórias. Mortal Kombat tem uma boa história desde o começo, né, cara? O Mortal Kombat 9 foi o que levou isso ao lápis. E eu acho que, então, no Mortal Kombat 1, se a gente tiver... Essa comparação com o Detroit Become Human é muito grande. Mas se a gente tiver algo semelhante, pelo menos metade da escala, será algo realmente chamativo, cara. Vai ser um negócio doido, hein? Sim, porque assim, no Detroit, as escolhas, pelo menos na minha visão, realmente importam. Sim, é isso mesmo. Você consegue ver a mudança acontecendo pela sua escolha. Você pode perder o primeiro personagem na primeira cena, é muito louco. É, e é algo que é muito relevante. Então, fazer isso com o Mortal Kombat, eu prevejo, assim, que personagens muito queridos e, talvez até, digamos que protagonistas, podem morrer dependendo das escolhas que você fizer. Inclusive, o cara fala nesse vazamento... Johnny Cage vai morrer, cara. Quem? Certeza, Johnny Cage. Johnny Cage. Vai morrer por causa das escolhas da Cassie. Talvez, olha só. Mas, uma coisa interessante que o cara fala que mortes tristes vão ocorrer nesse modo história. Só que se você vai ter vários tipos de finais e vários tipos de caminho, o que é que vai definir que aquela morte, ela é, entre aspas, canônica? Porque a gente vai ter que entender em determinado ponto, mais pra frente, depois do lançamento, alguns meses depois, ou talvez só no próximo Mortal Kombat, qual é a linha da história que é a 100% real, né? Sim, eu acredito, né, que... Bom, assim como o Mortal Kombat 9 e o X tem história, tem uma história muito interessante ao ponto também de ser impactante e dramática, eu acho que não vai ser diferente no 11. E pra isso ser do jeito que a gente quer, pra ser legal e ter as escolhas importarem, os personagens que morrerem não podem voltar à torta e à direita, né? Deve ter que morrer e deixar lá, morto. E se voltar no tempo, puta... Mas o Mortal Kombat acaba brincando muito com isso, né? Porque de tudo que a gente viu, inclusive do outro vídeo que a gente gravou dos personagens... Mas é que eu não quero que brinque com isso, mas... Eu também não gosto muito disso, não. Eu acho que tem que ir pra frente. Se o cara matou o personagem, tá certo que Dragon Ball tá aí pra provar que isso funciona, né? Mas se o cara matou o personagem e ele morreu mesmo, volta como espectro, voltar como espectro até faz parte da narrativa que o Mortal Kombat escolheu pra ter. Mas aí se ele morrer como espectro, voltar depois de novo, se torna um negócio que você não lamenta a morte de ninguém. É. Você vai ver o Johnny Cage morrendo. Muita gente lamentaria, mas vai pensar... Hum, porra, ele morreu, mas vai voltar. Morreu, mas passa bem. Exato, exato. Eu não gosto de desculpinhas pra trazer o personagem que tá... Que a galera tanto curte de volta à vida. Faz... Né, cara? Bom, até o fato deles poderem voltar no tempo é legal, porque traz aí essa possibilidade. Mas isso o tempo inteiro pode ser um tiro no pé. Mas aí é bem interessante a questão da morte no Mortal Kombat no geral, porque você faz aparecerem personagens diferentes que você ainda tava esperando, como quando o primeiro Sub-Zero morreu e aí surgiu o segundo. E aí, tipo, isso tudo é interessante pra história, mas quando você faz com que a volta dele se torne banal, você acaba não dando a atenção necessária que o cara queria pra história. Então, a quantidade de personagens que ele traz pro jogo é importante. Você ter personagens que já morreram é importante, mas traz depois, como DLC ou como um mimo pra comunidade, que pode ser mais importante do que você querer inserir todo mundo na história, fazer com que aquilo vire o Sanduba, um X tudo de Mortal Kombat que não vai fazer sentido nenhum, né? É, mas o Ed, ele é inteligente, cara. Ele é um cara que não tem muito apego, né? Ele não tem esse negócio de não largar o osso. É. Eu acho que isso é uma coisa importante pra fluir, né? A história de Mortal Kombat. Por mais que, de repente, os personagens que ele trouxe, Cassie, Jax, Takeda, a Jack, né? Não Jax. A Jack, o Takeda, o outro cara lá que eu esqueci o nome agora, não tem funcionado tão bem quanto os personagens clássicos. Mas são os clássicos que vão trazer o peso e a dramaticidade necessária pra história fluir se houverem mortes tenebrosas que eu acho que vai acontecer. Mas não rolou ainda dessa galera ficar caindo o gosto geral da nação porque eles tiveram pouco tempo e porque a Pit narrou a Cassie. É, eu ia falar isso, eu ia falar que a Pitona lá tava, mano, é o que é, né? E aí eu quero a Pit de novo. Mas a gente quer saber de você. O que você acha dessa ideia de quatro finais diferentes? Como que isso, como que na sua cabeça isso pode funcionar? Deixa aí o seu comentário. Sempre na paz do senhor Luiz Muget. E você que tá aí, se inscreva no canal, habilite a notificação, deixe esse joinha, interaja com o canal, senão ele some da sua vida assim como os Vingadores sumiram. Um abraço! Até o próximo vídeo do Combi Finitur. Valeu e um salve pro Shazam, viu? Um salve do Alepininho.